Quatro filmes longa-metragem de produções brasileiras vão disputar o troféu tropeiro em diversas categorias no 15º Festival da Lapa, que vai acontecer na cidade histórica, a 60 quilômetros de Curitiba. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Maria Inês Borges da Silveira, que é organizadora do evento. Maria Inês, quais os destaques deste festival? Vejam só, o Festival de Cinema da Lapa foi criado pelo Instituto Histórico e Cultural. Já estamos na 15ª edição e já é uma referência nacional, já um evento consolidado. Esse ano está preparado de 7 a 10 filmes infantis pela manhã, documentários e paranaenses à tarde e os longas à noite competitivos, como você falou, que disputa o troféu como um Oscar da cidade histórica. Melhor ator, melhor atriz, direção, montagem, enfim, diversas categorias. Esse ano nós temos convidada Fabiana Carla, que participa, de repente, Somis, é um filme que ela está presente. Jean-Luc Amauade, um ator. Dois documentários bem interessantes, um que é a vida do Silvio Santos e o outro que é a vida de Lala, que era um nascido na Lapa e que jogou futebol junto com o Pelé, no Santos, e teve também uma carreira internacional brilhante. E diversas outras atrações, como oficinas, palestras, exposições. Então, a Lapa oferece, nesses dias, várias atrações culturais. Então, eu convido, volto a reiterar, convido a todos que vão à Lapa, participem de 7 a 10 no Festival de Cinema da Lapa. Muito obrigada pelas informações.